Fala meu povo, começando aqui mais um vídeo, finalmente estamos de volta, graças a Deus, Campeonato Brasileiro de volta, acabou a data fita, FIFA, a data fita é ótimo, acabou a data FIFA, finalmente, e agora vamos ver os gols mais bonitos dessa rodada, e olha, já adianto que tem gol bonito nessa rodada, viu, finalmente uma rodada só com gols bonitos, então vamos logo direto ao que importa e vamos ver os gols. Em quinto lugar temos Guilherme Arana, com esse golaço, pegou de primeira, emendou de primeira, meteu uma bomba, né, como falamos por aí, golaço. Em quarto lugar tá ele, Cauli do Bahia, com essa jogada, essa bela jogada do Bahia, esse drible, e essa finalização maravilhosa no ângulo, golaço do Bahia, Cauli. Em terceiro lugar, Renato Augusto, vai receber essa bola fora da área, e vai meter a bola no ângulo, sem chance, e sem reação para o goleiro. Em segundo lugar tá ele, o jogador que fez o gol do título da Libertadores pelo Fluminense, John Kennedy, recebeu a bola, ajeitou para o pé direito, e mandou a bola no ângulo, golaço. Em primeiríssimo lugar não podia ter outra pessoa a não ser ele, Cano, o goleador, com esse golaço, pegou a bola, ajeitou, de cruzado fora da área, no ângulo, golaço, golaço. E tá aí, esses foram os 5 gols mais bonitos dessa rodada do Campeonato Brasileiro, espero que vocês tenham gostado, deixem o like, se inscrevam, e até a próxima, falou! Tchau! Tchau!